Música Meu nome é Marcela e eu tenho 36 anos. Há 12 anos eu sofri um acidente automobilístico, perdi a perna esquerda. Eu tento usar prótese desde então, já tive algumas delas. E hoje eu consegui finalmente, depois de 12 anos, andar de salto e consegui confortavelmente andar aqui na Comfort Pass. Obrigada, Comfort Pass. Música 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 Música